E aí, depois de quase uma hora lá na higienização, deu problema no ar-condicionado, tá aí ó, pronto pra partir. E aí, galerinha, por hoje só deu esses dois dedos mesmo, que tá bom também, né, não tinha nada, estou aqui à espera pra gravar e mostrar pra vocês. Então, galerinha, segundo pude apurar, aqui os dois dedos que estão ali, ó, um lá de fora e o outro lá de dentro. Esse carro vai fazer valadares e torio, valadares e pouco aí, 10 horas, 10 e pouco, e aquele lá vai fazer amanhã, valadares e torio a meio-dia. Ok? Só não aguarda, hein? Era 21 horas e 24 minutos. Governador Valadares, esse carro prefixo 430 está partindo, hein? Ali tá marcando São Paulo, Vitória da Conquista, mas é Vitória da Conquista, São Paulo. Esse é o segundo, o Kleber aí, que é o motorista. Dá pra 6 horas da manhã, ele tá em Paraíba do Sul, passando esse carro para outro piloto aí, para outro motorista. Alô, irmão, vai com Deus, hein? Cadê a gracinha? Quero ver a gracinha. Boa viagem! É, o pessoal que a gente tá apagando a luz, essas luzes, porque não vai aparecer mais nada. É, o pessoal que a gente tá apagando a luz, essas luzes, porque não vai aparecer mais nada. da máquina. Prometeu fazer aquela gracinha, hein? Só na espectra. É isso aí, vazão! É nóis! Vai com Deus! Merece mais uma gracinha, hein? Cadê? 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 É isso aí! Para o trânsito, para o trânsito! Falou, Klebão! Um abraço, tchau, tchau! Fosologia, ciência da emoção, Wilton Roberto Banz, e você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto